Pega o velho pra nós, crianças! Ai, caralho! Ai, meu Deus! Pega o velho pra nós. Pega o velho pra nós. Antes de mim, eu vejo o futuro, humanos e os homens estão se juntando. A crise de 2ª e 2ª continua. O conflito entre os homens e os homens agora está acreditando mais de 15.000 vidas. Mas olhe para lá. Alguém tem que fazer algo. Nós temos que fazer algo. Sempre lembre-se, nunca acreditamos o mundo como parece ser. Espere-se para ver o que poderia ser. Winston? Isso é muito tempo. O que é isso? Isso é o prejuízo sobre a frequência sobre a superfície. Eu tenho uma chamada. Eles estão se juntando. Eles gostam de me. Mas, realmente? Eles precisam de você. Eu tenho sido chamada, eu tenho que responder, sempre. O inimigo está lá e está ficando mais forte. O mundo está mudando novamente e é hora de escolher a parte. Nós podemos fazer uma diferença novamente. O mundo nos precisa agora, mais do que nunca. Você está comendo comigo? Sim, Winston, eu estou com você. Meu Deus, cara, anuncia alguma coisa, pelo amor de Jeová. É o momento, guys! Jeff, ele decepciona a gente, não, Jeff. Está no palco principal. O palco principal é sempre bom. E aí, vocês estão se divertindo? Por enquanto, não. Cara, eu estou muito nervoso, galera. Tá me dando falta de ar, velho. A nave velha. A nave velha. A Winston? O que você está pensando, Ney? Nós temos gente o bastante para essa missão? Contanto que a gente fique junto, vai dar tudo certo. Se vocês pretendem aparecer, agora seria uma boa hora. Atenção! Aqui é a Capitã falando. Estamos nos aproximando de Paris. Piusca! É a nossa deixa. Vocês já podem ligar os aparelhos eletrônicos. O tempo está nublado, com 100% de chance de... Invasão do Setor Nulo. Winston, abre espaço para o pouso. Estaremos logo atrás de você. É bom mesmo. É, melhor mesmo, né? Que não vai dar ruim lá embaixo sozinha. Por que o Setor Nulo decidiu atacar? Eu não sei, Ney. Mas as pessoas lá embaixo correm perigo. E no momento, somos a única esperança. Nossa! Que delícia! Bonjour, madame. Bonjour. Estamos aqui para ajudar. Ah, você tem um sangue? Você era um macaco? Espera até você ver o rato, querido. Olha os clientes. Bom trabalho, bem. Valeu. Atrás de você. Tem. Pega o serviço para a nave. Pode deixar. O que foi isso? Fala que vai ter isso no jogo. 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 Ah? O que vai ter isso no jogo? Boa! Cuidado! Caraca, moleque! Cuida dela, pelo amor de Deus Tracer, tire todo mundo daqui, eu dou conta deles Mas você disse pra ficarmos juntos Não se preocupe, estarei logo atrás de vocês É bom mesmo Tadinho Tadinho, cara Eu lutando contra meus problemas Xablau, olha o defletir Eita, roubado Muito roubado Um tiro Que roubafada Olha como vem, moleque Boa, a carvalaria chegou Olha isso, velho Meu Deus do céu Eita, voz Curou Chegou o healer do time, moleque Espera aí, alguém já não reflete raio não Como nós vamos tecer essa coisa? Vem, a sua mochila Pode dar certo Tracer, bomba É pra já Olha aí, vamos montar um mega zo... Aquela arma do Power Rangers Um monte de arma Pronto Vai na frente Tá Tadinho Tadinho Shaboo What the... What the... Oh, eu não... Tchau, tchau. Gente, que coisa maravilhosa, gente, pelo amor de Deus. A vitória é nossa, meus amigos. Oi, Helena. Briguita? Caramba, como você cresceu. Pessoal, essa é a May. Oi, pessoal. Você sabe quebrar o gelo. Nice to meet you. Galanteador. Muito obrigada. Messier, isso quer dizer que a Overwatch voltou? É. É, nós voltamos. É. Confirmado. Olha como vem, moleque. Vocês gostaram? Vocês curtiram? Muito bom. Caralho! Em nome de toda a equipe Overwatch, eu tenho aqui muito orgulho, muita empolgação em poder finalmente, oficialmente, anunciar Overwatch 2. Agora, eu sei que vocês têm muitas perguntas, mas nós sempre sentimos que os nossos jogos falam por conta própria. Então, vamos ver a jogabilidade. Aí sim, a gente pode começar. Vamos, vamos, vamos. Estamos sendo sobreviver. O Null Sector está em todo lugar. Eu o mantenho por tanto tempo que eu posso. Olha o Luciano. O que você está fazendo aqui? Está acontecendo de novo. Paris foi apenas o início. Esta é uma invasão global. Olha o mapa do Brasil, moleque! A Overwatch vai se juntar na cidade. É maravilhoso, além de todos os robôs de matemática. Olha o que é um dos nossos homens. Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Eu sabia que você iria de novo um dia. Isso foi muito tempo, mestre. Eu não posso fazer isso. Você fez sua escolha. Ninguém vai nos impedir. O problema está em todo o mundo. Não é apenas o Null Sector. Muitas vidas estão rodando sobre o que fazemos no próximo. Nós teríamos que lutar. Uma cidade em uma vez. Você está nula no Rio de Janeiro, cara. Vamos, vamos! Missões de herói! Eu tenho você, papa. Estou assistindo sua banca. Agora é o trabalho. É hora de aprender algumas coisas novas. Teste. Muito bem. Oito! É hora de aprender. Estou assistindo sua banca. Muito bem. Oito! Ok, outra direção. Eu estou bom em empurrar as coisas. Sojourner aqui. Sojourner aqui! Modelada! Puta que pariu! Meu Deus! Muito!